Eu sou a educadora Suelene do curso de Figurinista. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nesta videoaula a gente vai falar sobre a história da moda na Idade Moderna. É a época que vai do século XV ao século XVIII. Esta é uma idade de grande importância na história da humanidade. Por quê? Porque foi a época em que os homens descobriram lugares na Terra que nem pensavam em existir. E foi a época das grandes navegações. E a época em que o comércio se desenvolveu muito. A época das grandes navegações, como era chamado, foi o período em que a América foi descoberta. E a noção de um mundo em forma de quadrado foi abandonada. No início da Idade Moderna há uma preferência nas cortes europeias pelo vermelho. As roupas mais refinadas levavam esta cor. O método de tingimento utilizava o pau-brasil, que era extraído em larga escala no Brasil, para atender a este modismo. As mulheres normalmente usavam corpetes feitos de madeira. Uma parte somente que era revestida. Os saiotes tinham uma estrutura de ferro. Com o desenvolvimento, o comércio, a classe social dos comerciantes era chamada de burguesia. E essa classe se fortaleceu muito. O século XVI está ligado ao renascer das ideias filosóficas. Do pensar, agir e ver o mundo, que agora girava mais ao redor do homem. Não mais de aspectos religiosos, que era característica do período anterior. Os renascentistas desprezavam a Idade Média, considerando e classificando esse período como a Idade das Trevas, principalmente pela escuridão de ideias. Defendiam e estimulavam o valor do ser humano e suas potencialidades. Por isso, era chamado de renascimento. Muita coisa mudou. A partir disto, a arte ganhava novas perspectivas. Os desenhos começavam a ter profundidade e dinamismo. Artistas como Michelangelo, Rafael, Bocelli e muitos outros. Na literatura, fenômenos como William Shakespeare e Leonardo da Vinci, ganhavam liberdade para suas ideias e suas obras. E se tornavam um marco para novos tempos. Estavam mudando o futuro da humanidade, de forma que nem eles mesmos poderiam imaginar. A Europa estava em pleno desenvolvimento, com a expansão marítima e mecantinismo. Expandia fronteiras, assim como os vestidos das mulheres, que eram imensos, sendo impossível alguém se vestir sozinha. Criavam-se novos padrões e as mudanças no contexto social refletiam no vestuário. Os bordados e brocados eram indispensáveis e ampuletos tanto para homens quanto para mulheres. A nobreza usava fios de ouro e pedras preciosas, pérolas, que eram fundamentais para que eles mostrassem a sua opulência e ostentação. Esta era a forma que eles usavam para representar o seu poder. Na Inglaterra, reinando no universo das excentricidades, o vestuário masculino dominava as mudanças da moda. Era no guarda-roupa deles que os modismos nasciam primeiro. Enquanto o feminino mantinha-se mais constante, os homens eram os mais vaidosos e se enfeitavam muito mais que as mulheres. Elizabeth estava no poder considerada a rainha virgem por nunca ter se casado. Ficou no poder por 44 anos e suas vestes eram verdadeiras obras de artes. Entre as características, o rufo se destacava, uma espécie de colarinho bufante e sanfonado, item indispensável usado tanto por homens quanto por mulheres. Os homens usavam o guibão, que poderia corresponder atualmente ao paletó, mesmo sendo bem diferente dele. Mas era a peça-chave da indumentária masculina. Junto com o guibão, calção largo, que ao longo do século teve suas alterações. Foi encortando, criando volume e com aberturas. Chamados de golpeados ou talhados, que foram ficando cada vez mais abertos, ao ponto de parecer apenas tiras de tecidos presas nas pernas. E o cos com o volume das peças de baixo aparente. Este detalhe também era comum nas roupas femininas, porém nas mangas, contudo muito mais presente nas masculinas. A jaquete, uma túnica aberta sobreposta ao guibão, compunha também o visual masculino. Abraguete em francês ou porta-pênis em português, uma espécie de adereço que destacava e aumentava o órgão genital masculino. E tinha a função de exibir virilidade do portador. Nas cabeças, birretas, um chapéu cômico e levemente alongado, completavam o traje masculino. E nos pés surgiam os sapatos de bicos achatados. A roupa vira uma ferramenta de distinção social. Com a burguesia em franca ascensão, começa-se o processo cultural de seguir o que veste, os mais abastados. No caso, a burguesia copia a nobreza, que, por sua vez, os nobres, extremamente incomodados, sentem-se a necessidade de mudar, da mudança constante em suas vestimentas. Uma maneira de mostrar simbolicamente sua soberania e poder. Com isso, podemos concluir que a mania de seguir tendências nasce aí. Uma dinâmica social que, com o tempo, vai se acelerar e configurar padrões sociais que se perpetuarão através dos séculos, dando relevância ao conhecimento da história da moda. para entender a própria moda. Entender as mudanças que acontecem na forma de vestir é parte do estudo para compreender a sociedade e as relações humanas de cada época, bem como as transformações sociais nos aglomerados urbanos e sua construção ao longo dos séculos, que inevitavelmente refletem na sociedade atual. Desta forma, a história da moda nos oferece um olhar mais aprofundado na dinâmica social, de uma maneira mais clara e visual. Além disto, estas influências têm estado cada vez mais presentes nas passarelas. E para entender a mensagem de uma coleção ou um estilista, é de uma suma importância ter conhecimento do contexto dessas referências. Vamos olhar mais de perto o século XVII, um período no qual a vestimenta não apenas representa riqueza e ostentação. Para os membros da corte, como também um fator econômico relevante, surge a indústria da roupa, muito distante da forma que conhecemos hoje. Mas ainda assim, uma forma mais organizada de produção do que em épocas anteriores. O centro do luxo era Paris. Para a sobrevivência desta indústria, era necessário acelerar a frequência na qual as roupas eram substituídas. Surge aí a função troca da moda para alimentar um comércio e gerar uma explosão na economia política. No decorrer do século, o luxo foi se intensificando. A ostentação fez surgir hábitos peculiares, especialmente no guarda-roupa masculino. Inclusive, o surgimento do salto alto, que foi criação de Luís XIV, o Rei Sol. Isso mesmo, o salto alto foi inventado e adotado por um homem. Pode-se dizer que ele é um inventor do luxo. Tamanho eram seus excessos de ostentação. Prova disso é o Chanteau de Versalhes, que ele mandou construir para ser o castelo mais luxuoso do mundo. O que, de fato, foi. Como continuidade das ideias do Renascimento, o antroprocentrismo, no qual o homem era considerado o centro do universo, foi uma alavanca para a revolução científica. A arte seguia no mesmo ritmo das grandes descobertas científicas. O aprimeiramento de efeitos de luz e sombra na pintura, opulência e a necessidade de cada vez mais em valorizar a emoção humana. deu origem ao barroco, que se espalhou de tal forma, contagiando o mundo e dando novos contornos para a arte. O rufo tinha caído e se transformado em gola, especialmente no vestuário masculino. Primeiramente, as golas eram lisas e enrijecidas com arame. E a partir de aproximadamente 1630, ficaram mais flexíveis e caídas. Mas, com o tempo, as golas de renda foram adotadas e conforme as perucas longas iam ganhando espaço. Se tornavam estreitas nas costas e volumosas na frente, se tornando lenços chamados de cravate. Podemos considerá-lo o parente mais antigo da gravata atual. No vestuário masculino, as mudanças se tornaram cada vez mais frequentes. Os calções curtos perderam o aspecto bufante. Logo nas primeiras décadas do século XVII, assim como o guibão, eram menos espessos. A partir da segunda metade do século, o traje masculino passa por um número inédito de modificações. Muito se deve ao capricho do rei francês, que colocou a roupa em contínuo processo de evolução. Além da opulência da corte, trajes associados aos três mosquiteiros, com calças e botas largas, capas e chapéus de abas largas, enfeitado com duas ou três penas de avestruz, adotado por volta de 1930. Por volta de 1950, os calções eram tão largos que precisavam ser franzidos na cintura. Dando continuidade das mudanças, enquanto a classe média usava calções largos de guibão de comprimento variável, os homens das classes mais altas usavam calções com jaquetas curtas de mangas bufantes, com laços de fitas na cintura. Pouco depois de 1660, passou-se a usar um justal corpus, que passou a ser usado mais justo com botões e eram ornamentos com rendas e galões de ouro e punho de mangas dobrados para trás. Até o fim do século, as mangas foram mudando, até ficarem longas e largas, acompanhadas de vestes como com punhos volumosos de renda. As pernas eram cobertas com meias finas de seda e os sapatos com laços delicados. Era a moda masculina que editava as regras. A imagem do homem era bem enfeitada com perucas empoadas em decorrência da epidemia de piolho, rostos brancos com pó de arroz e o detalhe mais pitoresco as moches de bealté que era moscas de beleza em francês uma espécie de adesivo que imitavam pintas decorativas para serem aplicadas no rosto com a finalidade de destacar a expressão facial também de uso feminino. A moda feminina apesar de ser exuberante foi o mais natural o que se deve pelo fato de o corpo não ser tão deformado como antes. Com a transição do rufo os decotes ficaram mais abertos as mangas dos vestidos eram volumosas chegando até os cotovelos o tronco aparentava mais curto devido a modelagem das roupas os tecidos eram luxuosos refletiam a riqueza da corte de Luiz XIV a moda feminina não tinha uma alteração tão acelerada como a masculina no mais mudavam mais de acordo com a cultura de cada país mas de forma bem lenta a moda feminina começara a ter mais destaque com Maria Antonieta que era no contexto de moda de forma mais pontual do século XVIII no século XVIII foi polêmico e revolucionário o rei da França era Luiz XVI mas o mais poderoso que o rei foi a sua rainha Maria Antonieta a mulher mais poderosa deste período no campo de ideias era a vez dos iluministas eles empenhavam em compreender e relacionar a natureza e a sociedade por meio da razão na arte a excelência e riqueza de detalhes que até hoje impressionam se o estilo rebuscado barroco dominou nas primeiras décadas do século e parecia estar no limite do exagero o estilo rococó provou que podia superá-lo e assim o fez a indumentária que refletia este movimento chegou ao ápice das extravagâncias e teve Maria Antonieta como a melhor representante dessa estética ao mesmo tempo o vestuário se tornou mais prático quando comparada ao período anterior a quantidade das roupas e as silhuetas das mulheres mudou significamente entre 1730 e 1789 o rococó imperou sua imperou sua falta de moderação também também e nas artes na bobília no comportamento da corte é claro no vestuário a excentricidade estava instalada perucas eram empuadas com pó branco algumas dizem que era devido a intensa presença de piolho inclusive na corte os volumes das roupas perdiam a noção de espaço tanto que os palácios e salões tiveram seus portais mais alargados para que as mulheres pudessem atravessá-las sem dificuldade era preciso abrir as duas partes para permitir a entrada de uma dama pois os vestidos eram apenas amplos eram retangulares como se a mulher tivesse no centro de uma mesa tinham armações laterais amplas com estrutura em vime ou salgueiro os espartilhos comprimiam as cinturas das mulheres e os seis quase saltavam do corpete que eram bem decotados para os homens o culote e uma espécie de calça justa que ia até o joelho camisas coletes casacas bordadas meias brancas perucas sapatos altos compunham o visual bizarrice pouca é bobagem os cabelos da época foram ponto alto do visual literalmente as mulheres tinham que ser um pouco marabalista para equilibrar seus penteados era o comum uso de enchimentos e suportes geralmente de crina de cavalo cheio de detalhes e adereços com direito a decoração de passarinho barquinho cestos frutas borboletas etc tinha tanto volume que não era difícil montar um jardim nele houveram houve casos em que mulheres tinham as madeixas incendiadas depois de enroscar nos candelabros há relatos de algumas que morreram desta forma o filme a duquesa né nesse filme mostra uma cena com esse tipo de acidente toda essa orgia visual não durou muito a insatisfação social levou a revolta popular que culminou a tomada e queda da Bastilha em julho de 1789 com direito às cabeças de Maria Antonieta e de Luiz XVI rolando nas guilhotinas que morreram de forma tão impactante quanto viveram a partir daí tudo mudou e a moda murchou chegaram chegamos ao século XIX no qual começamos a fragmentar as matérias pois diferente dos anteriores a mudança começavam a se acelerar e alterar significamente os cenários dentro do mesmo período depois do que aconteceu no finalzinho do século XVIII com o exagero promovido pelo rococó e pela realeza encabeçada por Luiz XVI e Maria Antonieta ambos perderam a cabeça na guilhotina em 1879 na revolução francesa aí vem a limpeza o estilo que se seguiu foi buscar na antiguidade mais precisamente na cultura greco-romana não apenas a imagem né mas também no campo das ideias e filosofias sociais a sociedade francesa passava de monarquia para de diretório e posteriormente para o sistema monarco imperial tudo isso entre o final do século XVIII e o primeiro ano do século XIX porém as mudanças até o século XX tudo iria mudar inclusive o ritmo das mudanças foi quando o vestuário em especial o feminino começou a alterar com frequência e pela primeira vez as quatro grandes transformações do período de 100 anos por esse motivo vamos separar esse século em quatro partes que representa os períodos do império que é o romantismo a era vitoriana e a bela época essa é a era do romantismo essa era vitoriana e essa era bela época para começar é importante falar de um baixinho que impactou neste início do século do novo século seu nome era Napoleão Bonaparte Napoleão era o aluno que tinha o 48º lugar de uma turma de 52 ou seja não era um aluno de destaque na escola militar mas a história não soube quem foi o primeiro da turma o jovem tenente era baixinho não tinha porte de militar respeitado era ridicularizado pelos colegas e rejeitado pelas damas quando Bonaparte ordenou uma nova disposição de artilharia obra da sua genialidade estratégica ganhou a batalha contra os ingleses e na sequência muitas outras seu poder e prestígio foi crescendo tanto ao ponto de se tornar de tomar a coroa das mãos do papa e se fez imperador da França uma ousadia jamais imaginada diante da situação tensa que o mundo estava passando naquela época Portugal confrontou as ordens de Bonaparte e a família real portuguesa se mudou de Malicuia e Corte para sua colônia o Brasil fugindo da ira de Napoleão e nem é preciso dizer o quanto isso impactou nas coisas por aqui não é? no período em que Napoleão primeiro esteve no poder que foi de 1804 a 1815 a moda mudou drasticamente houve um apreço pelo retorno à natureza praticidade e conforto e se tornaram o conforto se tornou significativas principalmente para os trajes femininos então vestidos camisolas eram leves simples e às vezes transparentes tinham a cintura alta com a forma condutora na nova e nova corte mangas curtas decotes que evidenciavam o colo faziam parte do contexto a linguagem visual fazia lembrar nitidamente as vestes dos gregos e romanos em especial da Grécia antiga além dos penteados que tinham a mesma influência chales e luvas completavam o vestuário principalmente em dias frios pois a vaporosidade dos vestidos contrastavam com o inverno rigoroso da Europa para os homens a sobriedade estava nos casacos tipo inglês de caça calças mais ajustadas eu uso frequente de botas e golas altas e lenços primorosamente amarrados no pescoço eram adornos indispensáveis no vestuário masculino Napoleão proibiu a importação de Mussolini da Índia motivado por questões políticas e também para promover o desenvolvimento da indústria têxtil francesa além disso proibiu a repetição pública de vestido das damas de sua corte visando estimular o consumo e resgatar o poder da França como epicentro de moda considerando que a Inglaterra estava tomando a frente no que se tratava de moda masculina talvez aí nasce o comportamento cultural que para uma pessoa abastada não era recomendável repetir o look não era apenas o começo de uma nova forma de vestir mas o recomeço da estrutura social que jamais seria a mesma mais tarde as formas ganhariam volumes gradualmente conforme outras mudanças estavam por acontecer essa foi só uma parte da história da moda na idade moderna e aqui está uma indicação de alguns filmes para vocês assistirem que são filmes belíssimos mostra as roupas as indumentárias da época então eu recomendo que vocês assistam todos então mais uma vez aqui a bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula agradeço a todos e até a próxima espero que tenham gostado beijos tchau